A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BUMBO Corte A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL NAACCÓN TULA AS Sobre la夕 건 Actividade! Vamos! Acção! Acção! Corte! 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 Bem! Bem! Acaparar! Anda, naqueta! Corte! Que corte? Anda! Que pulo! Sin un cartel que digas, Bienvenido! Aproba! Un cartel! Corte! Bem! 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 Vamos a fazer outra! E... Bem! Bem! E foi! Listo! Vem! 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 Bem! Bem! Em! Vem! Bem! Vem! No! Vem! O que eu vou pedir, Horacio, é que se o saquem do plano. Horacio, em o plano, sacá-te-lo, Santiago, quando terminás de dizer, sacá-te-lo, porque refleja muito, te movê-se e se vê os farolos, se vê? Bueno, Rolly, vos... Tengo uma coisa, vos hiciste um plano ayer, de um plano general desde ayer. Diziste, depois deste plano, onde estão todos os acordados, há um passo de tempo, não? Sim. Bom, este aqui ainda não passou muito o tempo, este é muito próximo a esse que fizemos. Você vê a posição da câmera? Você vê como está agora? Aí é aproximadamente onde você tem que começar, Sr. Del Valle. E depois se vê. Corte. Bárbaro. Vamos. Eu já terminé? Sim, Ana. Ahhhhhhhh. Bom, eles me saquem daqui, não vão com a cola porque se acarem no seu corpo, hein? Como eu? Ah, que lindo. Que linda. Que linda, que linda. 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 Que lindo. Que linda. Que linda nãoумia tira. Que linda, galera. Que linda. Linda que se perdi. Que linda. Quero... Muito claro. Aqui há um! Este é o Lenita! Este é o Lenita! Igual a vez ele vai dar caso! Se não matamos um e o movimentamos e o colocamos. Vem o perro! Lista! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Estão com você, quando você está! Vem aqui! Vem aqui! Para você, ele tem o Lenita! Ele está bem! Estou bem! Aca para! Câmara Poder dar um passo, Elma Aí está, bem Rascate, perro Pegale um escobado ao perro Corte Corte Não, não é assim E pode estar reclinado Para um lado ou para o outro Fíjate Parece Laura Oliver Certo? Quem parece? Laura Oliver Haceme como vai Todo nato, graças Estou forte, por favor Estamos? Estamos Estás con tiempo? Como vai? Estás rezando para que no se caiga Estás grabando? Estás grabando? Uuuuh, mirá! Están comiendo Espera, espera 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 Cerveza Cerveza Esto es trabajo insalubre Es insalubre 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 El agua Queita Queita Que se lo bueno Entenemos Camarona Fuerca Silencio Silencio A tomar Está bueno para asistir Está ahí como Está ahí como Un rulo Es un flerro Castián Calma detalle Gustavo Gustavo Me había dado una direccion El sub Si había El diazo se me dio Anda Corte Y el cálido que es Y el cálido que es ehhh 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 Además como son de fotografía No tienen Este es el cálido Este es el cálido Este es el cálido Chicos Vamos a correrla un poquito Vamos a ponerla acá Si Mira Mira la cámara Puede Leerse mejor el cartel Si La toma que está la dejamos No la tiramos Asi que No 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 Bem, mirando o piso Um minuto Vendo arredondeando Vendo arredonde 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 Vendo arredonde